Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo E deu tudo certo Vai dar 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 tudo certo Já deu 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 tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo